... dos nossos colaboradores. A partir disso, nós temos que exercitar sistematicamente a criatividade. E como que nós vamos fazer isso? Não existe regra para exercitar a criatividade. O que existe são ambientes em que as pessoas não são... As dez propostas são respeitadas, são valorizadas. Sabemos que nós temos e enfrentamos dificuldades que esbarram em questões econômicas, em questões também de prioridades dentro da empresa, mas as ideias, todas as inovações, elas demoraram anos para surgir. Elas não surgem assim da noite para o dia. Então, todas as ideias que são percebidas, delineadas dentro da instituição, elas devem compor um portfólio de ideias que devem ser estabelecidas a longo prazo, médio prazo e a curto prazo. E sempre o retorno dessa valoração, dessas ideias, vai possibilitar com que nós tenhamos sempre a participação ativa e motivada dos nossos colaboradores. A terceira proposta seria motivar uma paixão. Essa paixão, nós diríamos assim que seria colocar... Se nós não colocarmos essas pessoas no arquiteto, os nossos colaboradores, em que eles têm essa liberdade de dizer o que pensam e sugerir, e colocar os seus talentos para a organização, nós acabamos fazendo com que nós anuliemos todo esse potencial criativo que está dentro da pessoa. Então, tornar esse trabalho significativo, ele vai requerir sempre condições para que ele realize esse trabalho criativo. Então, nós temos um exemplo muito interessante na FIEF do Paraná, onde nós temos o Centro de Inovação, OCEI2. E, depois de muitos estudos, e nós participamos também do Centro de Tecnologia nessa caminhada, nós vimos que alguns pressupostos que vão desde estudos que já foram feitos formais, há muito tempo, nos anos 60, e outros estudos que dizem respeito à qualidade de vida dos trabalhadores, devem ser respeitados para que aconteça esse ambiente de atividade. Então, no C2I, tem, inclusive, as pessoas de cromoterapia, ambientes em que as pessoas podem sentar-se diferentemente, os cafés onde se encontram, onde se fazem as mudadas de ideias, e assim por diante. Isso já era usado há um meio do século XIX. Nós tínhamos, na Europa, os cafés, um dos grandes arquitetuais, se reuniam e ali surgiam as grandes ideias, surgiam intenções e se tornavam grandes inovações. C2I. Jobs mesmo, já nos dizia que ele conseguia, quando estava em momentos que ele menos esperava, ele conseguia desenhar algo que depois se tornaria um produto e que iria ao mercado fortemente. Então, às vezes, um restaurante, um guarda-lá, dentro do campeão, e assim por diante. Então, tornar esse trabalho significativo, criar esse ambiente para que eles possam acreditar é muito importante dentro de todas as universidades. Então, também, se a empresa disponha de meios para que o nosso colaborador, ele coloque as suas ideias, ou de forma clara, ou seja, ele, se aprende também usando meios com apoios tecnológicos e que se crie em programas de sugestão de ideias na sua empresa e ele utiliza esse recurso em que ele vai acessar o programa, colocar a sua ideia a respeito de qualquer problema que esteja o governo que ele fique, e essa ideia vai ser, aí, passar pela criagem e vai ser considerada conforme a necessidade de dar a qualquer momento. Fornecer o tempo e sempre para que isso aconteça. Então, se nós instituímos dentro das organizações esses programas de sugestões de ideias, nós teríamos, naturalmente, um desenvolvimento e uma proximidade maior, e uma liberdade para que o colaborador faça essas suas proporções e nos auxiliem. E, por último, nós temos que sempre renovar. Então, o que nós estamos fazendo hoje, nessa conversa, é aprender a renovar, ou seja, ir a campo, buscar parcerias, desenvolver, abrir esses termos também, essas capacidades e trazer pessoas também que façam com que nós tenhamos esse processo em momentos também relaxantes. Então, uma das utilidades que propostas nos nossos estudos seria não só fazer as reuniões como nós fazemos normalmente, mas sim procurar retirar as pessoas dos ambientes em que elas não estão fechadas e saber por que isso aconteça. Eu tive uma experiência muito interessante quando eu fui à França fazer a segunda parte do trabalho no Centro de Inovação Tecnológica da QPM, a única universidade tecnológica que vem à França, tem mais dois campos, e eles têm um Centro de Inovação que se assinei, inclusive o que vocês mostravam hoje, como o desenho de cenário, para trabalhar todos os laboratórios que fazem lá, e daí ele é totalmente colorido, as cadeiras são confortáveis, as pessoas quando precisam, estão em uma reunião e precisam pensar um pouco mais, elas têm a exposição, então é toda organizada no entorno, ela é toda com janela, então você enxerga o colégio do outro lado, então não há barreiras nem físicas e nem estruturais nem materiais para quem se desenvolva o trabalho. Então essa cultura de pró-inovação, ela vai estar alinhada sempre com os objetivos estratégicos da organização.